Música Fala pessoal, loucos por filmes na CCXP 2018 A gente quer saber qual é a expectativa da galera pra esse final de semana Bora lá? Bem, a minha expectativa essa semana, esse final de semana é muito boa Porque o line-up dessa edição tá ótimo Essa é a minha quinta edição da Comic Con Fui até pra Recife na Comic Con Experience E o meu medo é que sempre tem mais gente Que fique mais difícil ainda de ter acesso a estandes, a painéis Mas hoje o painel foi super tranquilo Não gostaria que fosse assim o final de semana inteiro Eu sei que não é Vamos ver uns 4 dias, a expectativa é enorme A expectativa aqui é épica, né? É um evento maravilhoso Cara, então, como eu tô trabalhando aqui Eu acho que vai ficar cada vez mais cheio E tipo assim, as pessoas tão gostando de vir pro evento Tão se divertido bastante E os cosplays tão cada vez aparecendo mais Possivelmente, deve ter sábado mais de 300 cosplays Lá no Guarda Volume, lá na área cosplay E aí o pessoal tá lá pra ajudar em tudo E eles escolher se precisarem Só ir lá ajudar Porque ele tá lá Olá A minha expectativa nessa semana é de muita diversão aqui na CXP Adoro a Malévola Olá pessoal, eu sou o Coringa E a minha expectativa pra CXP Primeiro é encontrar um monte de nerd Que nem eu Que eu sou um nerd Se vocês não notaram Eu faço cosplay, tá? Mas isso aí vocês vão reparar depois E eu quero encontrar o Batman também Porque eu não vivo sem o Batman Então, é diversão, né? Simples de tudo É, os estandes Conhecer cada estande Ter tempo pra isso É, e ver a animação da galera Ver os cosplayers Ver a galera do cosplay cada vez mais animada E esse ano eu tô vendo muita família reunida fazendo cosplays Tá sendo bem maneiro E eu tô gostando que tem bem mais experiência esse ano Tá maior E aparentemente isso é melhor também E a minha expectativa é de também não gastar muito dinheiro Mas eu acho difícil, né gente? Nerd gosta de brinquedo Nerd gosta de pôster Nerd gosta de HQ E é isso daí Why so serious?